Trabalho dos alunos da Uni Infanciar do Sítio Cercado, da disciplina de Ciências Contábeis do 4º período do ano de 2019. Iremos falar sobre o método de equivalência patrimonial, que se refere ao seguinte, temos a empresa A, que chamaremos de investidora, e a empresa B, que chamaremos de investida. A empresa A investe dinheiro dentro da empresa B em troca de uma porcentagem do seu patrimônio, seja ele um prejuízo ou um lucro. Vamos ver como que fica quando é um prejuízo e quando é um lucro. A empresa B inicia suas atividades no primeiro ano com 1 milhão de reais. A empresa A investiu R$ 600 mil dentro da empresa B, que equivale-se exatamente a 60% sobre o 1 milhão. Ao final do primeiro ano, a empresa B terá um patrimônio líquido, um lucro líquido no valor de R$ 300 mil. Porém, desses R$ 300 mil, 35% serão reservados aos seus dividendos. Então, se retém 35% de R$ 300 mil, que é o valor de R$ 105 mil. R$ 105 mil deduzindo dos R$ 300 mil de lucro, a empresa B terá um lucro no final do ano de R$ 195 mil. Ao final do primeiro ano, o valor da empresa não será mais R$ 1 milhão, e sim R$ 1.195 mil. Mas a empresa A tem 60% de direitos sobre o patrimônio líquido. Então, 60% sobre os R$ 300 mil, ela tem direito a R$ 180 mil, mas esse é o cheio. A empresa B separou R$ 105 mil para seus dividendos. Já estão 60% da empresa A. Então, 60% sobre os R$ 105 mil, a empresa A deduz R$ 63 mil de R$ 180 mil, que era o valor total. Então, o resultado que a empresa A investiu na empresa B no final do primeiro ano é R$ 717 mil, que se equipara aos 60%. Vamos ver agora no segundo ano. No segundo ano, a empresa A inicia com o seu novo investimento no valor de R$ 717 mil, e a empresa B inicia ali com o seu novo valor de R$ 1.195 mil. Mas, ao final desse segundo ano, a empresa B terá um prejuízo de R$ 90 mil. Esse prejuízo vai ser deduzido ao valor inicial. Então, no final do segundo ano, de R$ 1.195 mil, passa a ser R$ 1.105 mil, que aqui, deduzindo os R$ 90 mil do prejuízo, esse será o patrimônio líquido do segundo ano. Mas, 60% é do prejuízo da empresa A também. Então, 60% sobre os R$ 90 mil, a empresa vai ter que deduzir R$ 54 mil, que, tirando dos R$ 717 mil que a empresa tinha, fica no valor de R$ 663 mil de investimento na empresa B ao final do ano 2, que equivale a ser 60%. R$ 10 mil do prejuízo da empresa B ao final do ano 3,